Turutu-tutu-tutu! Então, português, a palavra VENDIDUR E o sinal? Veja bem, do lado. É, isso é escrita em língua, é isso? Escrita em sinais? É escrito aqui. Veja bem, primeiro as mãos estão fazendo assim e o de baixo está nessa posição, ó e a movimentação é essa. Veja, assim, olha. Dessa forma, ok? Tudo conectado é profissional NEMIR. Profissional NEMIR. É, NEMIR, eu vi numa loja, eu fui, aí a pessoa veio, você comprar alguém, né, parece, você quer o quê? Você precisa o quê? Uma pergunta. Aí eu, ei, eu sou surdo. Aí a mulher se retraiu, foi lá, outra mulher, olha, ele é surdo. Aí veio outra mulher e sabe, Libras. Ei, eu venho em Lidura. Você coisa precisa? Aí eu, ah, a hora é explicar. Ela sabe aonde tá. Entendeu? Então, profissional NEMIR. Tá? MAMO! MAMO! Obrigado.